E aí galera, chegou na hora do churrasco. Fala aí jovens, olha aí, churrasquinho, sabadão. Que dia é hoje? Dia 13? Dia 13 de maio marrom. Olha que da hora. As nove estão aqui do outro lado. Show. Ninguém dedão, isso que importa. Daqui a pouco, segundo tempo. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Vamos lá. Boca encostada, DJ Fu, inscrição 95, represa Billings, senha, guia Thiago Giovanni. Então, aí. Passou a altura do queixo. Foi o que foi. Desar Billings. Desar Billings. Oi, Emerson. Você tá no braço aqui do lado ainda? Eu tô aqui naquele bico da barragem aqui. Ah, que acabou a gasolina. Minha, eu tô aqui no meio da barragem aqui. Tá, já tô indo aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL